Mãos para o alto, mas sem perder a linha Vem, vem popozuda, vem batendo palminha Agora eu quero ver geral gritar Opa, aí no salão eu quero ver você rodar, rodar Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Poupa usura doida, vê se não esqueça Mão na bundinha, me dá naquela quicadinha Vai quicando, vai quicando, vai agachadinha Rebolando, rebolando, vai, vai, vai Mão na bundinha, me dá naquela quicadinha Vai quicando, vai quicando, vai agachadinha Rebolando, rebolando, vai, vai, vai Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Poupa usura doida, vê se não esqueça Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Poupa usura doida, vê se não esqueça Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Poupa usura doida, vê se não esqueça Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça Popozuda doida, vê se não esquece Mãos para o alto, mas sem perder a linha Vem, vem popozuda, vem batendo palminha Agora eu quero ver geral gritar Opa, aí no salão eu quero ver você rodar Roda! Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça Popozuda doida, vê se não esquece Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça Popozuda doida, vê se não esquece Dá uma rodadinha, mexendo com a cabeça Popozuda doida, vê se não esquece Dá uma rodadinha 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 Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Dá uma rodadinha mexendo com a cabeça Poupa usura doida, vê se não esqueça